Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, vou iniciar um vídeo para vocês bem legal que é de resenha A resenha de hoje vai ser dessa caratina aqui da Novex Eu já usei uma vez, mas eu não consegui trazer, não tive a oportunidade de trazer para vocês a resenha desse produtinho aqui que eu gostei bastante Mas hoje minha folguinha resolvi trazer para vocês a resenha, espero muito que vocês gostem Se você gosta desse celular que é muito importante, se inscreve aqui no vídeo também que é mais importante ainda Comenta, compartilha e é isso, um beijo e bora para o vídeo O vídeo de hoje a resenha vai ser dessa caratina aqui da Salon Line Como eu já falei para vocês, eu já usei ela, gostei bastante E eu vou falar um pouquinho para vocês dos benefícios e dos malefícios Porque todos os produtos que tem um benefício tem um malefício Então vamos lá, a caratina já é uma substância que já contém o nosso fio do cabelo Como eu fiz uma progressiva recentemente e a caratina faz parte da reconstrução no cronograma capilar Eu vou passar no meu cabelo porque a etapa fundamental depois que você faz uma química É você fazer uma reconstrução, que é o caso de hoje Como eu já falei para vocês, a creatina já tem uma substância que já tem no nosso fio de cabelo Só que com o tempo ela vai saindo, que é uma coisa normal Então você vai usar essa creatina só para poder repor aquilo que já saiu Então lembrando que eu vou falar para vocês um dos malefícios Quando você usa muito a creatina, sei lá, de um em uma semana, de dois em dois dias Automaticamente vai causar no seu cabelo um efeito rebote O que é um efeito rebote? Um efeito ao contrário Se a creatina é para poder ajudar na qualidade dos seus fios Quando você usa muito, automaticamente ela vai começar a danificar porque está em excesso Então é muito indicado você usar de 20, 20 dias Ou então usar conforme o seu cronograma certinho, entendeu? Vale muito a pena você fazer isso A creatina quando você usa por muito tempo assim em seguido Automaticamente causa um efeito rebote E não é isso que a gente quer para o nosso cabelo, não é mesmo? Então é basicamente isso Vou lavar meu cabelo, tá? Vou lavar e vou explicar para vocês como é que aplica ela no cabelo A cabelite, ó, ficou bem soltinho com o shampoozinho que eu passei E, gente, vou aplicar agora a creatina A creatina tem dois modos de se usar Se o seu cabelo, ele for seco, você pode usar ele naturalmente Você aplica ele por todo o cabelo, depois vem com uma escova e depois uma chapinha E finaliza o cabelo, está prontíssima Mas se o seu cabelo for igual o meu, que é oleoso, muito oleoso É indicado você passar ele como se fosse uma máscara de hidratação E depois tirar todo o excesso do cabelo Mas eu achei uma forma bem diferente de se fazer Que eu gosto bastante Que é aplicar apenas um pouco, tá, ó Aplico ele um pouquinho assim Apliquei essa quantidade, pego aqui Essa quantidade boa Vamos pegar essa quantidade aqui, ó Eu esfrego por toda a minha mão, tá vendo, ó E eu aplico por todo o meu cabelo Ele não vai ficar pesado, tá? Porque eu apliquei pouquinho Mesmo meu cabelo sendo muito oleoso, tá, gente? Ele não vai ficar pesado O cabelo não ficou pesado Apliquei por todo o meu cabelinho E agora eu vou fazer uma etapa bem importante Que é fazer, passar o secador e a chapinha Lembrando que essa queratina aqui da Novex Ela já vem com protetor térmico Então não precisa você aplicar um protetor térmico por cima Porque ela já vem com protetor, tá, gente? Então eu vou agora fazer, agora Eu vou finalizar meu cabelo agora com uma escova E com uma chapinha Vou mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Aqui de aplicar a queratina O cabelo fica bem brilhoso Gente, eu amo quando eu acabo de passar A queratina no cabelo Porque ela dá um ar de saúde, sabe? E é uma coisa muito imediata Eu gosto bastante Vou mostrar pra vocês aqui a parte de trás Vocês conseguiram ver O cabelo ali fica bem alinhadinho Bem alinhadinho, ó Bem sedoso Muito brilhoso Basicamente esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se gostou, deixe o like que é muito importante Se inscreva aqui no canal que é mais importante ainda Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau!